O tempo fresco na tarde desta quinta-feira no Estádio Nacional terá esfriado os ânimos para a segunda partida do dia. Epif e Efis entraram a estudar o adversário e com muito medo de errar, as equipas não arriscaram. Foi só depois dos 40 minutos que, timidamente, as duas equipas chegaram, com um ligeiro perigo junto das duas balizas. Aos 42, este remate fraco de Mário a morrer nas mãos da Kelson, fora de redes da Epif. A resposta da equipa da casa foi mais perigosa em cima dos 45. Ken Nilsson, na pequena área desvia de cabeça, a base do posto foi destino infeliz para a escola de EG, ao intervalo 0 a 0. Para a segunda parte, a Epif, no primeiro minuto, cria a sua primeira situação de golo, mas Ruben a sair aos pés do avançado para evitar o golo da Epif. A Efis vai adiantar-se no marcador ao minuto 74, com o seu melhor marcador. Ricardinho coloca ombro na cara do golo, o avançado a fazer o que sabe fazer de melhor. Remate colocado com o pé esquerdo junto ao posto, sem defesa para a Kelson. A Epif logo reagiu à procura de novo lento e, aos 76, dois minutos depois de sofrer o golo, Pitoy, neste remate de longe, obriga Ruben a grande defesa. Aos 84, Ricardinho, contudo, para matar o jogo, foi goloso em não assistir homos e rematou o posto. Um minuto depois, Pitoy remata forte de novo de longe, Ruben não consegue segurar a primeira e, à segunda, Pedro tocando para o desvio final de Elton. De nada valeram os protestos dos homens da Efis. Elisandro Pinto confirmou o golo. Em cima dos cinco minutos de compensação, Nilvani vai levantar o estádio com este golaço. Ruben estava mal posicionado e camisola 10 de Epif a arrematar para revir a volta no marcador. Não havia tempo para a reação da Efis. Elisandro Pinto apitou pela última vez e Epif consegue vitória difícil frente aos campeões do Sal por 2 a 1 e de fronte a Batuca na final deste sábado, a partir das 15h30, no Estádio Nacional.